Eu e meu amigo íntimo Marcelo Aragão, onde vamos falar agora para os fãs de asa, para os asas maníacos, para a galera que curte o asa de todo o coração, que promoção é essa que o Marafolê aprontou Marcelo? Rapaz, quem aprontou a promoção não foi nem o Marafolê, foi o Camaleão. Eu não acredito, eu não queria dizer. Essas coisas loucas, só o Camaleão vai fazer. A gente vai desafiar você, ver sua loucura, ver o quanto você é fã do asa de águia. Então você vai ter que fazer uma loucura pelo asa. Nós vamos documentar, você vai ter que provar isso e você vai ganhar muitos prêmios. Talvez a maior premiação do ano, quem vai dar é o Camaleão para você. Marcelo Aragão vem para participar dessa loucura, dessa promoção. Rapaz, tem muita gente já começando a pirar o cabeção. Neguinho que já está programando tatuagem, gente que já pintou o muro de casa, tem gente que diz que vai pular com uma bandeira do asa de águia da ponte do São Francisco. Então assim, a gente só quer que você não faça muita besteira. Mas loucura você pode fazer, porque a premiação vai ser muito grande. Então já estão as sugestões, você já pode se inscrever pelo site do Marafolia ou pelo Camaleão também. É o Camaleão, porque como eu digo, a promoção, essa loucura é do Camaleão. A gente só está dando a força para eles. Está tentando empurrar para a gente que se acontecer alguma coisa, foi o Camaleão.